Na próxima sessão, então, agora nós temos o quê? Agora a gente vai ver como funciona a otimização, o que o consumidor escolhe. Vamos ver aí o que a gente pode ver agora nesta sessão deste capítulo 21. O objetivo deste capítulo, portanto, é entender como um consumidor faz suas escolhas. Já temos, portanto, os dois componentes necessários para essa análise. Então, nós vimos na primeira parte a restrição orçamentária do consumidor, ou seja, quanto um consumidor pode gastar no seu consumo, e as preferências do consumidor, que é aquilo que ele deseja, a combinação de bens que deixa ele mais satisfeito. Então, nós temos os dois elementos. Então, restrição orçamentária do consumidor e as preferências do consumidor. Então, restrição orçamentária e as curvas de indiferença, que agora nós vamos colocar no mesmo gráfico para ver agora como é que o consumidor escolhe as suas cestas de mercadorias, dada a sua restrição orçamentária. Agora, vamos reunir esses dois componentes e analisar a decisão do consumidor a respeito do que comprar. Então, as escolhas ótimas do consumidor. Vamos utilizar novamente o exemplo da Pepsi e da Pizza. O consumidor gostaria de terminar com a melhor combinação possível de Pepsi e Pizza, ou seja, a combinação, portanto, a cesta de mercadorias, na curva de indiferença que estiver mais elevada possível. Então, primeiro, esse é o desejo de consumo do consumidor. Então, a melhor combinação entre os dois produtos, Pepsi e Pizza, será aquela combinação que estiver na curva de indiferença mais elevada possível. Mas o consumidor, ele também precisa manter-se na linha ou abaixo da linha de restrição orçamentária que mede o total de recursos disponíveis para ele. Então, eu tenho que me manter. Então, eu quero estar na curva de indiferença mais elevada, mas eu tenho que levar em conta o meu limite, que é o limite da minha restrição orçamentária, ou seja, a linha de restrição orçamentária, que vai dizer até qual curva de indiferença é possível, com a renda dada, o consumidor manter aquele consumo. A figura 6 mostra a restrição orçamentária do consumidor e 3 de suas muitas curvas de indiferença. A curva mais elevada que o consumidor pode atingir, e 2, na figura, é aquela que tangencia a restrição orçamentária. Portanto, aquela que passa ao lado ou passa por cima da restrição orçamentária. O ponto em que essa curva de indiferença e a restrição orçamentária se tocam é chamada de ponto ótimo. Então, o ponto em que a curva de indiferença, que é o que o consumidor deseja, e a restrição orçamentária, aquilo que ele pode comprar, se tocam, ali eu tenho o chamado ponto ótimo, ou o chamado ótimo. O consumidor preferiria o ponto A, mas não pode atingi-lo, porque esse ponto está acima da sua restrição orçamentária. Então, curvas de indiferença com pontos acima da restrição orçamentária são pontos onde o consumidor não pode atingir. Por quê? Porque ele quer consumir uma quantidade de produtos do bem A, do bem B, maior do que a sua renda pode comprar, o que seria difícil nessa situação. O consumidor pode optar pelo ponto B, mas esse ponto está em uma curva de indiferença mais baixa e, portanto, lhe proporciona menor satisfação. O ótimo, portanto, vai representar a melhor combinação de consumo de Pepsi e consumo de pizza disponível para o consumidor. Daqui a pouco, nós chegamos aqui na figura 6 e vamos ver graficamente este conceito. Observe, portanto, que no ponto ótimo, a inclinação da curva de indiferença é igual à inclinação da restrição orçamentária. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a situação em que existe uma curva de indiferença acima da restrição orçamentária. Então, neste ponto, o consumidor não pode atingir este ponto porque a sua renda é menor do que a combinação de produtos que tem nessa cesta ou nesse conjunto de cestas que estão nesta curva de indiferença acima da restrição orçamentária. Se você tiver um ponto em que você tem uma curva de indiferença abaixo da restrição orçamentária, significa que você está consumindo menos do que você pode consumir, portanto, você está tendo menos satisfação e você tem um ponto ótimo, aquele em que a curva de indiferença tangencia, passa lá por cima da restrição orçamentária mostrando que você escolhe pontos você escolhe pontos onde você vai otimizar o seu orçamento e vai escolher, portanto, combinações que vão lhe trazer o maior nível de satisfação. Portanto, nós dizemos que a curva de indiferença ela é tangente à restrição orçamentária. Portanto, a inclinação da curva de indiferença é igual à inclinação da restrição orçamentária. Portanto, ela tangencia. E aí, nesta curva de indiferença com o dado orçamento com a dada restrição orçamentária você tem, portanto, o melhor ponto de consumo ou ponto de otimização, de satisfação máxima da escolha desse consumidor. A inclinação da curva de indiferença é a taxa marginal de substituição entre Pepsi e Pizza e a inclinação da restrição orçamentária é o preço relativo da Pepsi em termos de Pizza. Portanto, a curva de indiferença mostra a taxa marginal de substituição e a inclinação da restrição orçamentária mostra o preço relativo da Pepsi e da Pizza. Assim, o consumidor escolhe o consumo dos dois bens de tal modo que a taxa marginal de substituição seja igual ao preço relativo. Então, repetindo, o consumidor vai escolher o consumo de dois bens do modo que a taxa marginal de substituição seja, portanto, igual ao preço relativo entre os dois produtos. No capítulo 7, vimos como os preços de mercado refletem o valor marginal que os consumidores atribuem aos bens. Essa análise da escolha do consumidor apresenta os mesmos resultados de uma maneira diferente. Ao fazer suas escolhas de consumo, o consumidor toma como dado o preço relativo dos dois bens e, portanto, escolhe um ótimo cuja taxa marginal de substituição seja, portanto, igual ao preço relativo. E o preço relativo é a taxa a qual o mercado, portanto, está disposto a trocar um bem por outro, ao passo que a taxa marginal de substituição é a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar um bem por outro. Então, no mesmo, ou seja, a mesma interpretação quando a curva de diferença é tangente à restrição orçamentária. Então, o preço relativo vai ser a taxa a qual o mercado está disposto a trocar um bem por outro. Então, o preço relativo. Ao passo que a taxa marginal de substituição é a taxa a qual o consumidor está disposto a trocar um bem pelo outro. Então, no ótimo do consumidor, a avaliação que ele faz dos dois bens, portanto, como medida pela taxa marginal de substituição, é igual à avaliação do mercado à medida dos preços relativos. Como resultado dessa otimização pelo consumidor, o preço de mercado dos diferentes bens, portanto, reflete o valor que os consumidores atribuem a cada bem. Vamos aqui na figura 6. Portanto, vê agora, nesta figura 6, o chamado ótimo do consumidor. E aí, o que acontece? Aqui nós vamos ter os dois conceitos que abordamos no começo deste capítulo. Então, nós temos a restrição orçamentária, que é esta reta aqui. Então, nós temos a restrição orçamentária. E nós temos aqui o mapa das curvas de indiferença. Então, temos uma curva de indiferença, duas curvas de indiferença, três curvas de indiferença. E temos uma curva de indiferença que tangencia, que passa aqui, parte dela passa por cima, portanto, da restrição orçamentária. Então, restrição orçamentária, curva de indiferença I2, e este tangenciamento vai produzir, portanto, o ponto ótimo. Ou seja, aquele ponto em que o consumidor tem a maior satisfação dada a sua restrição orçamentária. Ele poderia estar na curva de indiferença I1? Poderia. Mas, no ponto B, ele não encontra a máxima satisfação. Por quê? Porque ele não está, neste caso, fazendo escolhas que maximizam o seu orçamento, que utilizam todo o seu orçamento na composição de uma cesta de mercadorias. E, na curva de indiferença I3, no ponto A, por exemplo, você está em um ponto acima da restrição orçamentária, o que significa, portanto, que você não tem renda para consumir e, portanto, não tem como você alcançar esta combinação entre Pepsi e pizza. Portanto, você não pode atingir este consumo. Então, você tem, em nenhuma situação, abaixo da restrição orçamentária, a situação em que você não utiliza todos os seus recursos, portanto, você não maximiza a sua satisfação, portanto, o consumidor não vai escolher cestas que não maximizem a sua satisfação. Acima, você tem cestas que supermaximizam a satisfação, mas o consumidor não tem renda para atingir esta satisfação, mas você tem a curva de indiferença que passa por cima da restrição orçamentária ou que tangencia a restrição orçamentária, portanto, ambas têm a mesma inclinação, onde você tem, portanto, o ponto ótimo. Então, este aqui é basicamente o funcionamento desta teoria da escolha do consumidor. Claro que é um princípio, é uma perspectiva neoclássica, mas, claramente, você tem a combinação destas duas curvas para você, portanto, fazer interpretações acerca da escolha do consumidor. Se não ficou claro, volta, repete o vídeo quantas vezes for necessário para ficar claro esta construção conceitual e como você faz o gerenciamento dessas curvas dentro do mesmo plano cartesiano. Portanto, aqui diz o seguinte, o consumidor escolhe o ponto de sua restrição orçamentária em que toca a curva de indiferença mais elevada. Então, a curva de indiferença mais elevada que toca na restrição orçamentária é aquela que vai mostrar o denominado ponto ótimo. Então, nesse ponto denominado de ótimo, a taxa marginal de substituição é igual ao preço relativo dos dois bens. Aqui, a curva de indiferença mais elevada que o consumidor pode atingir, portanto, é I2. O consumidor prefere o ponto A, que está na curva de indiferença I3, mas, portanto, a sua restrição orçamentária o impede de obter essa combinação de pizza de pizza e Pepsi. No entanto, o consumidor pode escolher também o ponto B, que está abaixo da restrição orçamentária, que é compatível com suas possibilidades, mas, como aquele ponto se situa em uma curva de indiferença, portanto, mais baixa, o consumidor não prefere este ponto, ele vai preferir um ponto acima deste ponto B. Então, veja aí essa análise. O outro subtópico que o Menkiel coloca aqui é aquele em que ele fala como as variações da renda afetam as escolhas do consumidor. Portanto, agora aqui adicionamos uma nova variável. Então, a renda do consumidor, portanto, a restrição orçamentária, ela pode modificar. Então, o consumidor pode ficar mais rico e ela pode se deslocar. O consumidor pode ficar mais pobre e ela também pode se deslocar. E aí, você vai ter comportamentos agora de escolhas diferentes porque a variação da renda ela afeta as escolhas do consumidor. Então, como as variações na renda afetam as escolhas do consumidor? Agora que vimos como o consumidor toma uma decisão de consumo, estudaremos como ele responde a variações na renda, sendo mais específico, suponha que a renda suponha que a renda ela aumente. Então, variações na renda e aí, claro, que a suposição mais trabalhada do ponto de vista teórico é a suposição em que a renda aumenta. Com uma renda maior, portanto, o consumidor pode comprar mais dos dois bens. O aumento na renda, ela, portanto, desloca a restrição orçamentária, que a pouco a gente volta para este quadro para fora, como na figura 7. Como o preço relativo dos dois bens ele continua, portanto, o mesmo, então, nessa reflexão, nesse tópico, nós estamos apenas vendo a variação de renda, portanto, estamos considerando que os preços relativos dos dois bens eles permanecem o mesmo. A inclinação da nova restrição orçamentária é a mesma que a inclinação da restrição orçamentária original. Então, mantenho os preços relativos dos dois bens iguais, aumento a renda, portanto, eu desloco a restrição orçamentária, mas como o preço relativo dos dois bens permanece igual, aquela relação entre eles, você vai ter a mesma inclinação da restrição orçamentária na nova curva e na curva original, isto é, um aumento na renda, portanto, leva a um deslocamento paralelo da restrição orçamentária. A restrição orçamentária expandida permite que o consumidor, portanto, escolha uma melhor combinação de Pepsi e Pizza que esteja em uma curva de indiferença mais elevada. Dado o deslocamento da restrição orçamentária e nas preferências do consumidor, tais como apresentadas pelas suas curvas de indiferença, o ótimo do consumidor, ele move-se do ponto indicado como ótimo inicial para agora um novo ponto indicado como o novo ótimo. Então, o que nós temos aqui? Então, nós temos a situação em que, vamos aqui avançar rapidinho novamente, da figura 7 aqui, então vejam, um aumento da renda. estamos considerando nesta primeira situação um aumento de renda. Então, o consumidor passou a ganhar mais. O preço da Pepsi e o preço da Pizza se mantém constante, não muda, permanecem iguais. Portanto, a correlação preço da Pepsi e preço da Pizza permanece a mesma. Mas a restrição orçamentária se desloca porque este consumidor está ganhando mais. ao ganhar mais, ele pode consumir mais de Pepsi e mais de Pizza ou uma situação que com a renda anterior ou com a nova renda, ao se movimentar pela mesma curva, você tem que abrir mão de um bem para o outro para fazer a combinação dentro de um determinado orçamento. Então, vejam, eu tenho aqui a restrição orçamentária inicial, original, e aí eu tenho a restrição orçamentária, a restrição orçamentária em que o consumidor, portanto, tem uma elevação da renda. Então, eu tenho essa situação aqui. Então, eu desloquei minha restrição orçamentária. Eu estava nesta curva de indiferença 1 com este ponto ótimo inicial. Então, o aumento na renda desloca a restrição orçamentária para fora, para cima, para a direita. o consumo de Pepsi, portanto, sobe e o consumo de pizza também sobe. Por quê? Porque com esta nova restrição orçamentária, este ótimo inicial que está abaixo da restrição orçamentária, deixa de ser um ponto ótimo. E aí, eu vou... Aqui, eu não estou consumindo a minha renda nova. Portanto, para que eu me sinta satisfeito, otimizado, eu vou passar para uma nova curva de indiferença superior e que tangencia a nova restrição orçamentária e vou encontrar, portanto, um novo ponto ótimo. E neste novo ponto ótimo, eu aí vou otimizar a minha satisfação. Nesta situação de aumento da renda, veja, eu aumentei o meu consumo de Pepsi e aumentei o meu consumo de pizza. Eu não precisei abrir mão. Por quê? Porque a minha renda ela aumentou. Então, quando a renda do consumidor aumenta, sua restrição orçamentária desloca-se para fora, para a direita ou para cima. O consumidor responde, portanto, com o aumento da renda, comprando mais dos dois bens. Então, no ponto ótimo inicial, eu não estava mais satisfeito. Eu ganho mais, posso consumir mais, mas estou consumindo menos. Então, eu me desloco para uma nova curva de indiferença onde eu posso encontrar uma cesta de combinações de produtos que me permitam maximizar a minha renda e maximizar a minha satisfação. Aqui, portanto, o consumidor compra mais pizza e ele, portanto, compra mais Pepsi. Ok? Então, aí, esta é a figura número sete. Vamos voltar aqui e continuar nesta sessão sobre o aumento da renda. Observe que na figura sete, o consumidor opta por consumir mais Pepsi e mais pizza. Embora a lógica do modelo não exija aumento do consumo dos dois bens em resposta a uma amêndoa da renda, este é o resultado mais comum. Então, aumenta a renda. Por esta teoria, a lógica é que você aumente o consumo. Então, se eu como Pepsi, se eu compro Pepsi, eu bebo Pepsi, à medida que a minha renda aumenta, eu vou querer beber mais Pepsi, não menos Pepsi. A mesma coisa com a pizza. Então, a maioria dos produtos, dos bens, à medida que a nossa renda aumenta, nós temos uma tendência, dentro desta teoria, a consumir mais. Como vimos no capítulo 4, se um consumidor deseja mais de um bem quando sua renda aumenta, os economistas, portanto, chamam este bem de bem normal. Então, ganho mais, vou consumir mais. As curvas de indiferença da figura 7 foram desenhadas supondo que tanto a Pepsi quanto a pizza sejam, portanto, bens normais. Então, voltando aqui, aumenta a renda, há uma tendência ao consumo maior dos dois produtos considerados aqui produtos normais, um bem normal. A figura 8 mostra um exemplo em que um aumento na renda induz o consumidor a comprar mais pizza, porém, menos Pepsi. Se um consumidor compra menos de um bem quando sua renda aumenta, os economistas chamam este bem de bem inferior. Então, eu fico mais rico, ganho mais e vou consumir menos. Portanto, é um chamado bem inferior. A figura 8 foi desenhada supondo que a pizza seja um bem normal e a Pepsi um bem inferior. Embora a maioria dos bens seja normal, existem alguns bens inferiores no mundo real. Um exemplo, por exemplo, está nas passagens de ônibus. À medida que a renda aumenta, é maior a probabilidade de que os consumidores tenham um carro ou andem de táxi e menor a probabilidade de andarem de ônibus. As passagens de ônibus, portanto, são consideradas um bem inferior. Então, relembrando, o bem normal é renda aumenta, o consumo aumenta. Bem inferior, a renda aumenta, o consumo diminui. Então, isso aí é fundamental para se lembrar destes conceitos que foram apresentados lá no capítulo 4. Se você não se recorda, pode ir lá no capítulo 4, assistir novamente a videoaula e ver como é que estão classificados os tipos de bens em uma economia. Então, se a gente vir aqui para a figura 8, né? Então, nós temos aqui a restrição orçamentária original, certo? Aí, aumenta a renda, então a restrição orçamentária se desloca para fora ou se desloca para cima ou se desloca para a direita e aí nós temos aqui a nova restrição orçamentária. O ótimo inicial, ele já não traz a mesma otimização da satisfação e da renda, portanto, o consumidor vai se deslocar. Mas, se a Pepsi, neste exemplo, é considerado um bem inferior, significa que a minha renda aumenta e o meu consumo diminui. Portanto, a minha nova curva de indiferença vai revelar, portanto, que a minha renda aumenta, mais o meu consumo de Pepsi nesse novo ótimo, ele diminui e o meu consumo de pizza, ele aumenta, o que faz com que ele seja, portanto, um bem normal. Então, renda aumenta, minha curva de indiferença, ela se movimenta ao longo da minha restrição orçamentária, revelando, portanto, que eu diminuo o consumo de Pepsi e aumenta o consumo de pizza, mostrando, portanto, que a Pepsi é um bem inferior, renda maior, consumo menor, e a pizza é um bem normal, renda maior, maior consumo. Então, o bem inferior, um bem, ele é inferior se o consumidor comprar menos dele quando a sua renda aumenta. Aqui, a Pepsi, portanto, faz este papel de um exemplo de um bem inferior. Então, quando a renda do consumidor aumenta e sua restrição orçamentária se desloca para fora, o consumidor compra mais pizza e compra menos Pepsi. Então, isso existe na realidade, no próprio parágrafo lá, o Menkil coloca, por exemplo, o exemplo do transporte coletivo. À medida que as pessoas ficam ricas, elas vão ter uma tendência a consumir menos transportes coletivos e a utilizar mais o transporte privado, portanto, elas deixam, à medida que elas enriquecem, elas deixam, portanto, de consumir este bem serviço de transporte público ou, por exemplo, andar de ônibus. Vamos retornar aqui e dar uma olhada neste quadro que o Menkil colocou aqui. Saiba mais sobre utilidade. Uma forma alternativa de descrever as preferências e a otimização. Então, temos utilizado as curvas de inferência do consumidor para representar as preferências do consumidor. Outra forma comum de representar preferências é por meio do conceito de utilidade. Utilidade é uma medida abstrata de satisfação ou felicidade que o consumidor obtém de um conjunto de bens. De acordo com os economistas, um consumidor prefere um conjunto de bens a outro se o primeiro oferece mais utilidade que o segundo. Então, a utilidade, portanto, vai buscar fazer essa medição abstrata da satisfação e da felicidade de como essa combinação e como essa combinação é útil para o consumidor. As curvas de inferência e utilidade estão estreitamente relacionadas. Como o consumidor prefere os pontos que estejam em curvas de indiferença mais elevadas, os conjuntos de bens que estão em curvas de indiferença mais elevadas, portanto, proporcionariam ou proporcionam maior utilidade. Então, curva de indiferença mais elevada mais a direita mais para cima proporciona aparentemente, portanto, mais utilidade. Como o consumidor fica igualmente satisfeito em todos os pontos que estejam em uma mesma curva de indiferença, todos esses conjuntos proporcionam, portanto, a mesma utilidade. Então, como a gente já falou, se eu tenho uma curva de indiferença e eu tenho nela o ponto A, B, C ou D, estes pontos apresentam combinações diferentes, mas apresentam a mesma satisfação ou a mesma utilidade. portanto, todos esses conjuntos de pontos proporcionam a mesma utilidade para o consumidor. Podemos pensar em uma curva de indiferença como se fosse uma curva de utilidade igual. Então, tudo que você tem naquela curva possui a mesma utilidade, possui a mesma satisfação. utilidade marginal de qualquer bem é o aumento da utilidade que o consumidor obtém de uma unidade adicional do bem em questão. Então, utilidade marginal, eu adiciono uma unidade de bem e vou ver quanto de utilidade este bem a mais me proporciona. Supõe-se, portanto, que a maioria dos bens exibe uma utilidade marginal decrescente, porque aí é a questão deste raciocínio neoclássico. Então, a utilidade marginal decrescente vai dizer o seguinte, quanto mais de um bem o consumidor tem, menor é a utilidade marginal proporcionada por uma unidade a mais do mesmo bem. Então, aquele conceito que é o mesmo conceito que a gente já viu em capítulos anteriores sobre a lei dos rendimentos decrescentes. Então, quanto mais eu tenho de um bem, menos o útil este bem fica. Então, quanto mais eu tenho deste bem, menos utilidade este bem adicional me proporciona. Então, mais, quanto mais, menos útil é a unidade adicional deste bem que eu obtenho. Portanto, em um determinado momento, adicionar mais vezes, ou como no nosso exemplo, em determinado momento, consumir mais Pepsi não trará satisfação ou não trará utilidade e comer mais pizza também não trará utilidade porque a utilidade marginal é decrescente. A maioria dos bens proporcionam ou apresentam esta lei econômica. A taxa marginal de substituição entre dois bens depende, portanto, de suas utilidades marginais. Por exemplo, se a utilidade marginal do bem X, a utilidade marginal, eu adiciono uma unidade do bem X, mas ele é duas vezes mais útil do que a utilidade marginal do bem Y, então, eu adiciono uma unidade do bem X e essa satisfação é o dobro de uma unidade marginal do bem Y. Então, o indivíduo, ele precisa de duas unidades do bem Y para compensar a perda de uma unidade do bem X, portanto, a taxa marginal de substituição neste caso é igual a 2. Então, a utilidade marginal vai, portanto, entre a utilidade marginal e a utilidade marginal de substituição, ela vai revelar o quanto o indivíduo vai aceitar trocar de um bem pelo outro para encontrar a mesma satisfação para compensar a perda de um e o ganho de outro. Então, neste caso, eu preciso de duas unidades do bem Y para trazer a mesma satisfação de uma unidade adicional do bem X. Então, essa relação, essa taxa marginal de substituição de 2 para 1 é a minha taxa marginal de substituição lá, graficamente, e, portanto, aquilo que vai fazer com que eu compreenda qual é o nível de substituição de um bem pelo outro. De maneira mais geral, a taxa marginal de substituição e, portanto, a inclinação da curva de indiferença é igual à utilidade marginal de um bem dividida pela utilidade marginal de outro bem. Claro que, naturalmente, aqui seria, digamos, 2 dividido por 1, o que resultaria é uma taxa marginal de 2. Então, é igual à utilidade marginal de um bem dividida pela utilidade marginal do outro bem. Então, 2 dividido por 1 ficaria 2. Então, neste exemplo aqui, neste parágrafo, a taxa marginal de substituição permanece igual a 2. A análise da utilidade nos proporciona outra maneira de descrever a otimização do consumidor. Lembre-se de que, vamos subir aqui, lembre-se de que no ótimo do consumidor a taxa marginal de substituição é igual à razão entre os preços. Portanto, isso quer dizer o seguinte, então, a taxa marginal de substituição é a razão entre os preços. Então, isso vai significar o quê? Que a taxa marginal de substituição é o preço do bem Y dividido pelo preço do bem ou preço do bem X dividido pelo preço do bem Y. Como a taxa marginal de substituição é igual à razão das utilidades marginais, podemos descrever essa condição de otimização como, portanto, a utilidade marginal do bem X dividido pela utilidade marginal do bem Y vai ser, portanto, a divisão do preço do bem X dividido pelo preço do bem Y. E podemos reorganizar essa expressão para chegar ao seguinte, a utilidade marginal do bem X dividido pelo preço do bem X é igual à utilidade marginal do bem Y dividido pelo preço do bem Y. Então, uma forma de organizar essa expressão para chegar, portanto, a este raciocínio. Então, esta equação apresenta, portanto, uma interpretação bem simples. no ponto ótimo, a utilidade marginal por dólar gasto com o bem X vai ser igual à utilidade marginal por dólar gasto com o bem Y. Por quê? Porque se essa igualdade não se mantiver, o consumidor poderia aumentar a utilidade gastando menos com o bem que proporciona a ele menor utilidade marginal por dólar e mais com o bem que proporciona maior utilidade marginal por dólar. Então, veja aí como seria isso na prática. Quando os economistas debatem a teoria da escolha do consumidor, podem, portanto, expressá-la usando diferentes palavras e aí, claro, aqui, as palavras utilizadas pelo livro do Menkiel é uma forma de enxergar essa introdução à economia ou enxergar essa teoria. Se você for a um manual de microeconomia mais avançado, você vai ver que o autor pode utilizar outras expressões para determinar as mesmas coisas. Então, um economista, portanto, poderia dizer que o objetivo do consumidor é maximizar a utilidade. Então, alguns livros, alguns manuais vão utilizar a expressão utilidade. Outro poderia dizer que o objetivo do consumidor é situar-se na curva de indiferença mais elevada possível. O primeiro economista concluiria que no ótimo do consumidor a utilidade marginal por dólar é a mesma para todos os bens, ao passo que o segundo economista concluiria que o ótimo do consumidor fica no ponto em que a curva de indiferença é tangente à restrição orçamentária. No fundo, essas duas formas de enxergar a mesma coisa dizem a mesma coisa. Então, trata-se, portanto, de duas formas de enxergar, de duas maneiras de dizer a mesma coisa que nós já falamos nos tópicos anteriores abordando esta questão da escolha do consumidor. Portanto, mais um auxílio. Então, claro, vários manuais de economia, então, esse é o manual de um autor norte-americano. Se a gente pegar um manual feito por professores brasileiros, você pode ter a utilização de expressões diferentes, mas que designam a mesma coisa. Ok? Opa! Lançamos aqui. Bem, o próximo tópico é o tópico que vai abordar aqui como agora as variações nos preços afetam as escolhas do consumidor. Então, no ponto anterior vimos como a variação na renda, como alterações de renda afetam as escolhas do consumidor. Agora, nós vamos ver como as variações nos preços dos bens afetam as escolhas do consumidor e como isso funciona graficamente com a restrição orçamentária e com o mapa de indiferença ou com as curvas de indiferença que o consumidor pode ter em uma dada ocasião. Então, vamos lá. Vamos agora usar esse modelo da escolha do consumidor para ver como uma mudança no preço de um dos bens altera as escolhas, portanto, do consumidor. Então, agora, a mudança que vai ocorrer, ou seja, o ponto de alteração, será agora mudança no preço de um dos bens lá das nossas opções da nossa cesta. Suponha mais especificamente, por exemplo, que o preço da Pepsi caia de 2 dólares para 1 dólar por lata. Não é de surpreender que o menor preço, isso nós já aprendemos lá no capítulo sobre a lei da oferta e a lei da demanda, então, menor preço do lado da demanda e expanda o conjunto de oportunidades de compra do consumidor. Então, o preço da Pepsi cai, haverá, portanto, uma tendência a novas opções de mais consumo. Em outras palavras, uma queda no preço de qualquer um dos bens desloca a restrição orçamentária para fora. A figura 9 mostra mais especificamente como a queda de preço afeta a restrição orçamentária. se o consumidor gasta toda a sua renda de mil dólares em pizza, o preço da Pepsi será irrelevante. Portanto, o ponto A, e aí daqui a pouco a gente volta aí, o ponto A na figura permanece o mesmo. Mas, se o consumidor gasta toda a sua renda de mil dólares em Pepsi, poderá agora comprar mil latas em vez em vez de apenas 500. Assim, o ponto final da restrição orçamentária desloca-se do ponto B para o ponto D. Observe que, nesse caso, o deslocamento para fora da restrição orçamentária altera a sua inclinação. Isso difere do caso anterior, quando os preços se mantiveram os mesmos, mas a renda do consumidor mudou. Então, quando a gente viu a mudança da renda, você tem um deslocamento, você desloca a curva, desculpa, você desloca a curva de restrição orçamentária. Isso mesmo. Então, no caso anterior, aumentou a renda, eu desloco a minha restrição orçamentária, porque com a renda maior, eu posso ter a possibilidade de consumir mais dos dois bens, caso eles sejam bens normais. mas quando eu tenho alteração no preço de um dos bens, eu tenho, portanto, uma mudança, um deslocamento, um giro da curva, uma alteração apenas na sua inclinação. Então, como já foi visto, a inclinação da restrição orçamentária reflete os preços relativos da pizza e da Pepsi. Como o preço da Pepsi caiu de dois dólares para um, enquanto o da pizza se manteve em dez dólares, o consumidor poderá agora trocar uma pizza, então, uma pizza, por dez latas de Pepsi em vez de cinco latas, como ocorria anteriormente. Como resultado, a nova restrição orçamentária, portanto, terá uma inclinação maior. Vamos ver isso aqui no gráfico. Olha como altera. Então, eu tenho apenas para fazer uma observação antes de mostrar essa figura nova. Portanto, aqui eu adicionei já dois movimentos. Então, a restrição orçamentária, ela se desloca quando ocorre uma alteração na renda e ela muda a sua inclinação ou seu giro, deslocamento e giro, onde ela altera a sua inclinação. Então, veja, eu tenho aqui a curva de restrição orçamentária original. original. Então, a minha renda é essa. Eu, com os preços que eu tenho, eu vou consumir, eu posso consumir toda a minha renda comprando 100 pizzas ou comprando 500 latinhas e aí eu vou ter lá o meu ótimo inicial com a minha curva de diferença. Mas, a partir do momento em que eu tenho uma queda no preço da Pepsi, sai de 2 dólares para 1 dólar, a minha restrição orçamentária, a minha renda não mudou. O que mudou foi o preço de um bem. Ela vai mudar a sua inclinação. Então, ela vai girar. E aí, eu vou ter aqui a nova curva de restrição orçamentária. Então, eu vou ter aqui. Então, minha renda não mudou. O preço da pizza não mudou. O que mudou, mudou apenas o preço da Pepsi. Então, eu vou abrir uma espécie de boca. Então, eu mantenho a minha restrição orçamentária no ponto de 100 unidades de pizza, porque o consumo de pizza, desculpa, o preço da pizza se manteve igual. Então, se eu pegar a mesma renda e comprar pizza, eu vou continuar comprando a mesma quantidade de pizza. Mas, se eu pegar toda a minha renda e for comprar Pepsi, agora eu vou comprar mil latinhas de Pepsi. Então, eu tenho um giro da curva. portanto, ela abre esta diferença aqui, mostrando este giro decorrente da alteração do preço. E aí, claro, nesta nova restrição orçamentária, com este novo preço de um dos produtos, eu vou ter uma nova curva de diferença, porque agora eu vou poder consumir uma nova sexta, um novo ótimo. Então, uma queda no preço da Pepsi provoca, portanto, uma rotação para fora da restrição orçamentária. Então, lembrando, eu tenho dois movimentos já adicionados aqui ao longo do capítulo. Se a renda aumenta, eu tenho um deslocamento da restrição orçamentária. Se um dos preços dos produtos muda, eu tenho uma rotação da minha restrição orçamentária. Neste caso, o preço diminuiu, portanto, eu faço uma rotação para fora, uma rotação para direita, uma rotação para cima, que vai, portanto, significar que eu posso consumir mais. E aumento, portanto, o consumo da Pepsi e reduz o consumo da pizza. Então, neste novo ótimo, veja, eu vou consumir bem mais Pepsi, porque está barato, e vou abrir mão de um pouquinho da quantidade de pizza. Então, uma variação no preço, então, quando o preço da Pepsi cai, a restrição orçamentária do consumidor desloca-se para fora e, portanto, muda sua inclinação porque a restrição orçamentária sofre uma rotação. O consumidor move-se do ótimo inicial para o novo ótimo que muda suas compras tanto de pizza quanto de Pepsi. Neste caso, a quantidade consumida de Pepsi aumenta e a quantidade consumida de pizza cai. E esse princípio vai funcionar para qualquer dois produtos que se aplique aqui neste gráfico. Ok? Então, aqui, a nova restrição orçamentária, portanto, tem uma inclinação maior. Note que aqui mudou a inclinação da nova restrição orçamentária dado o novo preço de um destes produtos. Opa! Aceleramos aqui sem querer. Vamos retornar. aqui. Então, a maneira como a alteração na restrição orçamentária muda o consumo de ambos os bens depende também das preferências do consumidor. Então, as curvas de indiferença agora, traçadas nesta figura que a gente viu, mostram que o consumidor compra mais Pepsi e menos pizza. Então, essa foi a escolha do consumidor. Então, ele abre um pouquinho de mão do consumo de pizza para comprar, portanto, mais Pepsi que agora está com preço menor. Esse foi aí o conceito adicionado na figura nova. Efeito renda e efeito substituição. O impacto de uma mudança no preço de um bem sobre o consumo pode ser decomposto em dois efeitos. Então, você tem, portanto, o efeito renda e o efeito substituição. Para entender esses dois efeitos, imagine como o consumidor reagiria se soubesse que o preço da Pepsi caiu. Ele poderia raciocinar das seguintes bandeiras. Grande notícia. Agora que a Pepsi está mais barata, minha renda tem maior poder de compra. Estou, de fato, mais rico que antes. como estou mais rico, posso comprar mais Pepsi e mais pizza. Esse, portanto, é o efeito renda. Então, caiu o preço do produto, você fica, claro, de maneira relativa com um poder de compra maior, portanto, com uma renda relativamente maior. Agora que o preço, a segunda situação, agora que o preço da Pepsi caiu, posso comprar mais latas de Pepsi para cada pizza que eu abrir mão. Como a pizza agora está relativamente mais cara, eu deveria comprar menos pizza e mais Pepsi, portanto, este é o efeito de substituição. Então, à medida que você tem a situação em que um produto fica mais barato, consequentemente, o outro produto fica relativamente mais caro e, consequentemente, você passa a querer consumir mais do produto mais barato do que do produto caro. Então, efeito renda e efeito substituição. Portanto, o efeito renda ocorre, a variação de consumo, ela ocorre quando uma mudança de preço move o consumidor para uma curva de indiferença mais elevada ou menos elevada. Então, são as duas situações que podem ocorrer, mas, consequentemente, há uma mudança para uma outra curva de indiferença. no efeito substituição, a variação de consumo que ocorre quando uma mudança de preço move o consumidor ao longo de uma dada curva de indiferença até um ponto com uma nova taxa marginal de substituição. Então, o efeito renda, eu vou... Vamos voltar aqui para ver os dois em tela. Então, no efeito renda, eu vou me mover para uma curva de indiferença nova, que pode ser mais alta ou mais baixa, e o efeito substituição, eu vou me mover ao longo de uma dada curva de indiferença até um ponto em que eu tenho uma nova taxa marginal de substituição. Então, uma, eu me desloco ao longo da curva, o outro, eu mudo, eu me movo para uma outra curva. Qual das duas afirmações você julga a ser a mais correta? Na verdade, as duas afirmações, elas fazem sentido, portanto. A queda no preço da Pepsi deixa o consumidor em melhor situação. Se tanto a Pepsi quanto a pizza são bens normais, o consumidor desejará distribuir seu maior poder de compra entre os dois bens. Então, se tanto a Pepsi quanto a pizza são bens normais, o consumidor agora vai distribuir o seu poder de compra entre esses dois bens. Esse efeito renda tende a fazer que o consumidor compre mais pizza e mais Pepsi. Mas, ao mesmo tempo, o consumidor de Pepsi tornou-se mais barato em relação ao consumo de pizza. Portanto, aí, aquele efeito substância. Então, esse efeito de substituição tende a fazer com que o consumidor agora escolha mais Pepsi porque está mais barato e menos pizza porque a pizza está relativamente mais cara. Considere agora o resultado desses dois efeitos concomitantemente. O consumidor... Opa! O consumidor... Vamos voltar aqui. O consumidor, certamente, compra mais Pepsi, já que tanto o efeito renda quanto o efeito substituição agem para aumentar as compras de Pepsi. Mas não se pode dizer com certeza se o consumidor comprará mais pizza porque os efeitos renda e substituição trabalham em direções opostas. Essa conclusão é sintetizada na tabela 1. Então, tanto o efeito renda quanto o efeito substituição vão sugerir comprar mais Pepsi. Mas ambas não vão deixar claro se o efeito final vai ser de mais consumo de pizza porque uma aumenta o consumo de pizza mas outra diminui o consumo de pizza porque a pizza está relativamente mais cara. Podemos interpretar, portanto, os efeitos renda e substituição usando curvas de indiferença. O efeito renda, portanto, é a variação no consumo que resulta da passagem para uma curva de indiferença mais elevada. Então, o efeito renda é a variação no consumo que vai resultar na passagem para uma nova curva de indiferença mais elevada. Já o efeito substituição é a variação no consumo que resulta de estar em um ponto de uma curva de indiferença com uma taxa marginal de substituição diferente. A figura 10 representa graficamente como decompor a mudança da decisão do consumidor em seus efeitos renda e substituição. Mas antes de continuar aqui no parágrafo, a tabela 1 mostra o seguinte, os efeitos renda e substituição quando o preço da Pepsi cai. então veja, efeito renda então a Pepsi cai, o preço da Pepsi cai, então qual é o efeito renda? A minha renda agora aumenta o poder de compra então o consumidor está mais rico portanto ele está disposto a comprar mais Pepsi. ok? Então ele vai comprar mais Pepsi. E na pizza o consumidor está mais rico a renda dele agora tem um poder de compra melhor ainda que o preço da pizza não tenha se alterado portanto ele também vai comprar mais pizza. No efeito substituição se a Pepsi fica mais barata está portanto relativamente mais barata o consumidor vai passar para comprar mais. Mas no caso da pizza em que o preço permanece o mesmo a pizza ela agora está relativamente mais cara portanto o consumidor compra menos pizza então numa opção eu compro mais Pepsi porque a Pepsi está mais barata e agora eu vou comprar menos pizza porque ainda que o preço da pizza não tenha se alterado mas ela está relativamente mais cara. Qual é o efeito total combinado do efeito renda e do efeito substituição então o efeito total no caso da Pepsi claramente é de que tanto o efeito renda como substituição vão agir no mesmo sentido então o sentido de comprar mais Pepsi então efeito renda eu compro mais Pepsi porque eu estou mais rico e o efeito substituição eu compro mais Pepsi porque a Pepsi agora está relativamente mais barata quando comparada com a pizza e a pizza e o efeito total da pizza aí é um pouco mais complicado então os efeitos renda e substituição eles vão agir em direções opostas portanto o efeito total sobre o consumo de pizza ele vai ser incerto o que vai criar uma enorme dificuldade para compreender qual é o movimento então quando eu faço o efeito total no caso da pizza o efeito renda aumenta o consumo de pizza mas o efeito substituição diminui o consumo de pizza então pode ser que o resultado final incerto seja uma redução menor do consumo de pizza já que você tem um efeito que aumenta e outro efeito que diminui mas graficamente me parece que o efeito substituição pode ter o efeito substituição pode ser maior que o efeito renda quando o preço da Pepsi cai o consumidor se move portanto do ótimo inicial que é o ponto A daqui a pouco a gente vê a figura 10 para o novo ótimo que é o ponto C podemos considerar que essa mudança se dê portanto em duas etapas então primeiro o consumidor ele vai se mover ao longo da curva de indiferença inicial I1 do ponto A para o ponto B então o consumidor agora está igualmente satisfeito nesses dois pontos mas no ponto B a taxa marginal de substituição reflete o novo preço relativo então a linha tracejada que passa pelo ponto B reflete o novo preço relativo sendo paralela a nova restrição orçamentária em seguida o consumidor ele se desloca para a curva de indiferença mais elevada que é I2 movendo portanto se do ponto B para o ponto C então embora os pontos B e o ponto C estejam em curvas de indiferença diferentes eles têm a mesma taxa marginal de substituição ou seja a inclinação da curva de indiferença I1 no ponto B é igual a inclinação da curva de indiferença I2 no ponto C então embora o consumidor nunca chegue a escolher efetivamente o ponto B esse ponto hipotético é útil para esclarecer os dois efeitos que determinam a decisão do consumidor então observe que a passagem do ponto A para o ponto B está acelerando aqui toda vez que eu peço aqui então observe que a passagem do ponto A para o ponto B representa uma pura variação da taxa marginal de substituição sem nenhuma mudança no bem-estar do consumidor então de forma similar a mudança do ponto B para o ponto C representa uma pura mudança no bem-estar do consumidor sem nenhuma variação da taxa marginal de substituição portanto o movimento de A para B mostra o efeito de substituição e o movimento de B para C mostra o efeito renda ok? mas agora vamos ver no gráfico o que é melhor e fica mais compreensível então figura 10 efeito renda e efeito de substituição então vamos lá vamos começar então primeiro eu tenho aqui uma restrição orçamentária inicial ok? tem uma restrição orçamentária inicial eu tenho aqui uma eu tenho aqui então deixa eu voltar aqui vamos começar de novo então eu tenho inicialmente aqui a restrição orçamentária inicial então ponto de partida e tenho a curva de inferência I1 onde eu tenho o ótimo inicial o ponto A então eu tenho aqui a combinação de pizza e tenho aqui a combinação de Pepsi então eu tenho essas duas essas duas combinações e eu tenho um ótimo inicial aí quando ocorre uma queda no preço da Pepsi eu vou ter agora esta nova restrição orçamentária mas aí veja antes de passar e aí é o que a gente viu nos parágrafos qualquer dúvida volta o vídeo e acompanha novamente a leitura do parágrafo eu tenho portanto inicialmente ao ficar mais barato a Pepsi eu tenho um efeito substituição então eu passo eu troco pizza por Pepsi então eu saio de um consumo de Pepsi aqui embaixo e subo para o ponto B e depois eu diminuo o meu consumo de pizza que está no ponto A para este ponto aqui fazendo também um efeito substituição então eu deixo de consumir pizza para consumir mais Pepsi mas como há um barateamento é do preço da Pepsi há também um efeito renda e aí no efeito renda este ponto B eu não otimizo a minha renda eu aí vou me deslocar para este ponto C nesta nova curva de indiferença que terá a mesma inclinação como explicado no parágrafo a mesma taxa marginal de substituição portanto eu vou no efeito C então no efeito C eu aí aumento mais uma vez o meu consumo de Pepsi porque agora eu estou com maior poder aquisitivo mas eu também aumento o meu consumo de pizza porque eu também estou mais rico e aí portanto eu tenho esta transição então este ponto pontilhado é apenas um exemplo então o preço da Pepsi fica mais barato opa mais barato então a pizza está relativamente mais cara eu passo a consumir mais Pepsi menos pizza efeito substituição mas no segundo momento eu vejo que a minha restrição orçamentária se deslocou o meu poder de compra está maior eu aí passo para uma nova curva de indiferença que vai tangenciar esta nova restrição orçamentária revelando portanto agora que eu vou consumir mais pizza e mais Pepsi portanto mostrando aí o efeito renda então o efeito substituição na Pepsi é de aumenta e o efeito renda aumenta e na quantidade de pizza o efeito substituição diminui mas o efeito renda aumenta diminui essa diminuição então consequentemente aqui dá para ver que o efeito substituição ele é maior aí o efeito renda compensa um pouco mas mesmo assim a quantidade de pizza consumida diminui em relação ao ótimo inicial então o efeito de uma mudança no preço pode ser decomposto em efeitos de renda e efeito substituição o efeito substituição o movimento ao longo de uma curva de indiferença para um ponto com taxa marginal de substituição diferente é representado portanto pela mudança do ponto A para o ponto B ao longo da curva de indiferença aí então primeira situação cai o preço da Pepsi é um efeito de substituição eu saio do ponto A para o ponto B na mesma curva de indiferença portanto ambos têm a mesma satisfação eu só mudo até o ponto em que a taxa marginal de substituição ela é diferente com o efeito renda o deslocamento para uma nova curva de indiferença portanto mais elevada é representado aqui pela mudança do ponto B na curva de indiferença e 1 para o ponto C na curva de indiferença e 2 portanto eu saio do ponto A para o ponto B agora eu saio do ponto B para o ponto C ou eu saio do ponto A para o ponto C o que é um efeito renda substituição em conjunto então claramente nós temos esse movimento então vocês estão vendo que ao longo do capítulo o Menkill vai ampliando os conceitos vai incorporando novos elementos nesta teoria da escolha do consumidor então começamos lá com a restrição orçamentária curva de indiferença juntamos as curvas a curva de indiferença com a restrição orçamentária o mapa das curvas de indiferença depois fizemos lá uma variação na renda o que que acontece agora uma variação nos preços o que que acontece levando em consideração os tipos de bens que você pode encontrar então vocês estão vendo que até o final do capítulo você vai adicionando mais elementos de complexidade nesta teoria o que faz portanto com que o conjunto conceitual seja um conjunto conceitual é complexo enfim robusto que faz a gente compreender de maneira enfim bem didática por conta dos gráficos serem simples mas é claro que tem vários elementos de compreensão mas isso permite a compreensão um pouco de como funciona estes comportamentos em uma economia real ainda que claro a teoria ela tem as suas limitações agora derivando a curva de demanda vamos ver aí o que isso contribui na compreensão acabamos de ver como mudanças no preço de um bem alteram a restrição orçamentária do consumidor e portanto as quantidades dos dois bens que ele escolhe comprar a curva de demanda de qualquer bem reflete essas decisões de consumo lembre-se de que a curva de demanda mostra a quantidade demandada de um bem a qualquer preço dado podemos enxergar a curva de demanda de um consumidor como um resumo das decisões ótimas que decorrem de sua restrição orçamentária e de suas curvas de indiferença por exemplo a figura 11 mostra a demanda por Pepsi o painel A mostra que quando o preço de uma lata cai de 2 dólares para 1 dólar a restrição orçamentária do consumidor desloca-se para fora por causa dos efeitos renda e substituição o consumidor aumenta suas compras de Pepsi de 250 para 750 latas o painel B mostra a curva de demanda resultante das decisões desse consumidor dessa forma a teoria da escolha do consumidor proporciona os fundamentos teóricos para a curva de demanda do consumidor então dessa forma a teoria da escolha do consumidor ela proporciona os fundamentos teóricos para a curva de demanda do consumidor Por isso que aqui chama derivando a curva de demanda. Daqui a pouco a gente volta no gráfico. Pode ser reconfortante saber que a curva de demanda surge naturalmente da teoria da escolha do consumidor. Mas esse exercício por si só não justifica o desenvolvimento da teoria. Não há necessidade de uma estrutura analítica rigorosa apenas para estabelecer que as pessoas respondam às variações nos preços. A teoria da escolha do consumidor é, contudo, muito útil para estudar as diversas decisões que as pessoas tomam durante a vida, como veremos na próxima sessão. Então veja, a partir, portanto, da curva de diferença e da restrição orçamentária, ou seja, do ótimo do consumidor, nós chegamos, portanto, nós podemos derivar a curva de demanda. Então veja, o painel A, ele mostra lá a situação em que o preço da Pepsi cai de 2 dólares para 1 dólar, o ótimo do consumidor se move do ponto A para o ponto B, então, restrição orçamentária inicial, restrição orçamentária nova quando agora o preço da Pepsi cai, curva de indiferença I1 e curva de indiferença I2, desloca-se do ponto A para o ponto B, em que você tem claramente um aumento na quantidade de Pepsi consumida, dado que o poder aquisitivo aumentou e dado a situação de que os preços relativos estão mais baratos, estão menores. A curva de demanda, portanto, do painel B vai refletir essa relação. Então, olha lá, a curva de demanda da Pepsi, igual a gente já aprendeu lá nos capítulos relativos à lei da oferta e à lei da demanda, sobretudo no caso aqui da lei da demanda. Então veja, quando o preço era 2, você consumia 250. Quando o preço ficou 1, você passou a demandar 750 latas de Pepsi. Então, veja aí a curva de demanda com a inclinação negativa, mantendo lá as tradicionais características de uma curva de demanda. Então, do ótimo do consumidor, você pode derivar a curva de demanda deste produto, mostrando aí, portanto, o comportamento do consumidor, é claro aí na relação preço-quantidade deste bem. Lembrando que no ótimo do consumidor, nós temos aqui a relação entre dois produtos, pizza e Pepsi. Quando a gente deriva aqui a demanda da Pepsi, você tem aqui o comportamento do consumidor diante de um preço mais barato que ele faz. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí